Antes eu pensava que a vida era só zungando E o tempo foi passando e o vazio foi aumentando É o ué Assuma ioiô, assuma ioiô, assuma ioiô Assuma ioiô, assuma ioiô Regresso sempre com novidade, exposto sempre às publicidades Algumas demonstram vaidade, fica uma leite com emocidade Mas não invado a privacidade, criaturas que fazem barulho Merecem viver dentro de um rulho Com a volta a bestialidade não igualam minha capacidade Estão no campo de batalha, vejam bem esta brisadinha Mas não se espalhe, pode ser de uma verdade No futuro